Olá, esse é o Boletim UFIS. Os hospitais universitários da UFIS em Aracaju e Lagarto abriram inscrições para os programas de residência médica e multiprofissional. Na residência médica, são 77 vagas para especialidades no campus da saúde de Aracaju e 7 vagas no campus de Lagarto. Já na residência multiprofissional, o HU oferece 62 vagas no campus de Aracaju e 18 vagas em Lagarto. As inscrições estão abertas até o próximo dia 16 de dezembro. Saiba mais detalhes sobre o edital no portal da UFIS. E na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, vai acontecer o Seminário de Educação e Assistência Estudantil aqui na Universidade Federal de Sergipe. O evento surge como estratégia coletiva elaborada a partir dos apontamentos realizados no Seminário Nacional sobre o trabalho de assistentes sociais na assistência estudantil, realizado em 2018 pelo Conselho Federal de Serviço Social. A mesa de abertura do evento vai acontecer no Auditório da Reitoria a partir das 8 horas da manhã, com representantes da UFIS, do CODAP, do Sintufis e de membros do Movimento Estudantil. Para mais informações, acesse a sessão de extensão do portal CIGAR. O Boletim UFIS fica por aqui. Até a próxima! O Boletim UFIS